... Não, ele apresentou de primeiro salto a entrada lateral e três piruetas, outro carrara com uma cai e o segundo salto, agora sim, abordagem de frente na mesa. Uma reversão, duplo mortal com meio giro, muito bem executado também, um salto realmente digno de um finalista mundial nessa prova.